E não deixar o like e não se inscrever é bom Estamos aqui a dois quilômetros A segunda curva ali De novo Trinta pra Fortaleza e dois pra eu chegar aqui Eu vou parar bem aqui Seis vezes já Sim, é só colocar na altura É, eu vou levar Dá tempo, em um quilômetro Não, tu vira a direita Queria passar na Ford pra eles instalar E tu não saiu instalar não? É que abri o painel aí Uns cravos que eles fazem ligeiro lá eu acho Dois parafusinhos A Ford é de volta ali do outro lado Se der tempo eu volto Aqui é só pegar o caixote Olha a fresca, eu acho que em quatrocentos metros Acho que é aí É, tu tá dizendo aí E Pia Pino, tá aí, Laredo Distribuidora grande aí Entrega pra Tacarejo Deve ser tudo, né? Nici Miojo, sei lá Tudo Repara, repara aí pra quê? Se eu vou dizer, relaxa Será que é aqui? Tu vira a esquerda, não, tu vira a direita Vira a esquerda Não, tu vira a direita Os caminhões tudo saindo por... Tu vai, imagina Tu vira a esquerda Não, tu vira a direita E aí, que eu não sei onde é agora É novo, doido Danilo Lima É um dinamite que tem aí dentro Prazer Prazer, viu? Prazer, viu? Por mim, manda aí o quanto foi Falta aí O que é isso aí? O copo O copo? É Prazer, ele tá ganhando Chega lá A gente abre, galera Nesse vídeo ainda Valeu Apareceu aqui o pedido Pra adicionar o ar lá O que é o ar? É um tanque ali Não sei como é Nem onde é Acho que a Ford deve ter Vou até ligar pra coincidência Por quê? E também um pendrive Que não tá pegando Nem o carregador da caçamba O ar não é um Ele é um outro líquidozinho Mas o carregador da caçamba Não foi você que estampou? Não É de fábrica Eu só fiz a tomada Assim Não tá passando energia Daqui pra lá E esse ar não é um negócio Pra não soltar fumaça Na coisa Você pode deixar o carro ligado Meia hora lá Que ele não tem aquela Aquele odor Vai tá pedindo aqui agora Já já Vou ver aqui no celular Não sei se é qualquer tipo Não sei se imposto coloca Não sei se a Ford Ford tem Vou dar um stop aqui E falar com o Victor Chegamos em Fortaleza Pegar o segundo viaduto Já é hospital assim Aí a gente vai abrir a caixa Que hora é? 11h35 Muito pequeno né? Botaram aqui Custar por uma hora mesmo 33 graus É Luiz Que eu disse Que aí haja Ainda não há muito Chegou a barra Não quer sentar Porque quer entrar rápido Porque o ponto se acabou Aí como é que tá o trânsito aqui Você disse que chegando cedo É bom também? Não é bom Se não nós ir logo Porque o ponto Chega cedo É porque Se não se pegar a ficha E sair de novo E vamos lá na Ford Não quer deixar a gente Não Você poder deixar nós lá E resolver Se eu vou lá na Ford Não quer ir não também? Não Você pega a ficha e volta Pro carro Não Mas aí pode a doutora chegar Que a gente sabe que a doutora não chega né? Eu acho que daria muito melhor Depois que terminasse lá A gente se volta aqui Porque vamos supor que a doutora Chega o que? 2h Aí Viu 10 mil 10 mil 10 mil 10 mil De Londres Depois do hospital Lá no Vito Encheu o ar É Depois que você volta o negócio O sol diminui Vou portar a copa E ver se resolve isso aqui Pronto Chegamos É só dar a curva no viaduto Pronto galera Falei com o Vito já Vamos ver se a gente resolve aqui A entrada USB A tomada da caçamba O tanque ar lá É 20 litros 130 reais O Victor falou E eu vou abrir o portocopo Ele agora Estacionar o carro Eu vim na MS10 branca aqui A primeira Quando o pai Quando o pai colocou O marca passo Foi o O prefeito de Kixadá Que colocou Eu acho que ele não exerce mais não né? A profissão de doutor né? É prefeito agora Que tempo viu? Que passa ligeiro Lembranças Quando o Carmo estava com a gente Tudo aqui O hospital do coração ali dentro Eu vou pegar a BR de novo Subir de novo É que eu ia na Ford Mas aí eu vou esperar ele sair mesmo Porque o pai não quis dar os 130 reais E eu não tenho E eu tive que explicar o que é o Arla Que é outro tanque E eu não queria dizer que o carro já tem 10 mil quilômetros né? A Conceição perguntou Quantos quilômetros já tem? Aí eu olhei aqui agora 10 mil e 60 quilômetros Aí são 11h50 Ainda vou almoçar É uma briga pra achar local Pra Pra pagar Aí tem uma padariazinha Lá na Ford Aí eu vou estacionar bem ali E vamos abrir o porta-copo Tá aí a BR Tudo é hospital nesse muro aí Dá uma mexida no celular Ficar dentro do carro Ver se acha Alguma vaga no estacionamento Com alguma árvore Aí desse jeito aqui na sombra Que bom Eita 20 litros de Arla Com Cruze Carro bom Eu não sei a placa dos meus Cruze PMP Eu acho que não é essa daqui não Eu nunca reencontrei o Cruze Prata Nem a Trailblazer O único Tanto o transporte que eu possuí O único que eu vejo é o Renegade A S10 tá trancada Lá perto O cara não anda O Renegade tá numa loja Lá A Start foi pra Kishramobim A S10 rodeio Não conto como se fosse nossa Passamos um mês com ela Olha aí o hospital Eu poderia ir sozinho agora né Será que eu vá? Dá tanta preguiça esse trânsito todo Lá pro outro lado da cidade Eu vou estacionar aqui E abrir esse porta-copo Tô ansioso pra pegar Ele na mão Porta-copos Ranger Reptile A gente já pode até medir aqui o tamanho Será nessa? Ahn Tá com uma cara de contramão aqui Mas eu vou entrar Deixa eu ver É nessa Contramão é só daqui pra lá Tá aqui as setas no chão Eu vou achar uma Eu vou achar uma vaguinha ali Embaixo da árvore Olha o maravilha Olha o maravilha Olha o maravilha Olha o maravilha Tem duas sombras Tem duas sombras Deixa essa aqui pra outro carro E aqui mais perto Fica mais perto pro pai Pronto 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 Olha aí que maravilha Sabe o que foi que eu pensei agora Se eu travo o carro com a chave e o celular dentro O relógio é pra abrir né Mas aí eu ligo do relógio pra encrenca Tem gente que diz Pra que isso né Muita gente comentou Pra que ligar o carro de longe A encrenca lá de casa Pode destravar aqui Entendeu Podia pegar o relógio Ou o celular de alguém Ligar pra ela Ela de lá Destrava o carro aqui Sabe onde é que o carro tá Liga o motor A pessoa que quer discutir com um carro Pra que 4G né No caso da S10 Pra que um Um carro com internet É igual sua TV Pega Eu ainda não tenho uma TV Smart Pega uma TV normal Só os ícones Não faz nada Não atualiza E pega uma Smart Toca YouTube Toca Netflix Bom Sem delongas Vamos ao Porta Copos Já parei bem Estratégicamente aqui Pra não bater Quando a porta É só você olhar aqui Quando a porta Arraspa aqui Nessa distância A traseira Não bate É outra dica Aqui eu acho que não vai ter meu nome Né É Não tem endereço Não foi pedido pra casa Foi pra Foi pra Juazeiro Volto já já Deixa eu abrir aqui Ah ele mandou um brinde Pra mim Uma caneca Uma caneca Uso exclusivo Do melhor pai do mundo Ford ADTSA Obrigado Anderson Máximo Que massa Ó O melhor pai do mundo Ele sabe Que eu tenho filho Mandar foto pra encrenca E tá aqui E tá aqui O porta copo E o pai Deixou Os documentos Ixi E agora Tem que botar um estilete Nesse carro Volto já já Galera Vai demorar Aqui Deixa eu mandar uma foto Pra encrenca Pro menino Como é que eu abro Isso aqui A chave do carro Ou qualquer chave De cadeado Vamos conhecer Agora Galera Eu acho Que tem muita gente Comentando Atrás desse Muitos comentários Nos vídeos Onde é que tem Como é que eu faço A Ford daqui Não tem Eu quero Conseguir uns Pra vender A 500 Quantos A gente usa O CPF da gente Dá trabalho Achar É 260 Um bicho desse Tá aí galera Eita Tá de cabeça Trabaixa É assim É o meu lado Galera Parece Pelo desenho É o meu lado Olha aí Ó Bem devagarzinho Aqui Tem a regulagem Ó Mostra de novo Aqui Vai se empurra Pra frente Ó E é bem robusto Galera Um plástico Bom Não é plástico Seco Não É um plástico Gostoso Ó É uma mola Bem forte Ó Muita pressão Mesmo Aí É um parafuso Aqui embaixo A gente viu Na outra vez Lá O cara desmontou E um parafuso Aqui em cima E tem um cravinho Aqui Esse azul Aí Outro cravo Ali Outro parafuso Aqui Que maravilha Vou fazer um install Com o celular Só vou postar Depois do vídeo Eu pensei Que a encrenca E pra ela Também serve Bota uma mamadeira Eu paguei Dois aqui A fábrica Não tá fazendo Eu vou procurar No ebay Se você quiser Eu vou postar De uns 500 Conta no mercado livre Eu não sei Comprar no ebay Eu tô cantando Vitória antes do tempo Será que é o mesmo Tamanho É O tamanho aqui Da boca é o mesmo E pelo desenho Tá vendo Aqui tem esse Tem essa quedinha aqui Ó É o meu lado Tá vendo Ó Eita galera Show Não sei se não Esqueci os papéis É isso galera Próximo vídeo Indo até a Ford Instalar isso aqui Resolver o pendrive E a tomada Da caçamba Estou aqui No mesmo estacionamento De sempre Em frente ao hospital No final da rua Valeu galera Um abraço Tem local de onde veio Se veio da Austrália Ou da Argentina Não tô conseguindo Não tô conseguindo achar Tem uns relóginho Aqui ó Tem umas setas Aqui tem uns Números em LH Não sei o que Um código de barras Outra letra Aqui embaixo Mas não tem Dizendo aqui O país Outra letra ali Ó Aí esse LH Deve ser Left No carrinho do Norte Isso daqui Left White É isso mesmo Left é esquerdo É esquerdo H alguma coisa Esquerdo e dianteiro Não entendi É Aqui ó LH Deve ser É left Alguma coisa E o direito É Não sei pronunciar Galera R-I-G-H-T Direita né Que significa White Left White Não sei E o país aqui Eu queria ver O nome aqui Tailândia Eu falei Austrália Mas eu acho que é Tailândia Que também Fica no mesmo canto Não sei se Se um é país E outro é Continente né É galera Não Não tô achando O país aqui Um abraço Valeu Próximo vídeo A gente vai estar lá Quem não deixar o like E não se inscrever É como Que massa viu Agora eu digo A única do país Sem ser A Raptor né Eu vi muitos canais aí Eu fiz até um vídeo Dois acessórios Esse aqui é o décimo terceiro Eu vi uns vídeos aí Cinco acessórios na range Tem muitos canais Ninguém nunca imaginou De botar esse aqui E eu Me destaquei agora Tem um copinho desenhado aqui Tá vendo Esse aqui vai ficar Vai ficar só esse aqui fora Esse aqui vai ficar tudo dentro Vai ficar só esse aqui Do lado de fora Vai ficar só assim Um abraço E obrigado Pelo presente Anderson Próximo Boa sorte Tchau.